Ah, meu padinho, venho de longe Ah, meu padinho, eu tô aqui Venho ao Senhor agradecer Me confessar, rezar, rever Meu querido Cariri Meu padeci, sou alivio e meu sofrimento São tantas dores, mas aqui tenho alegria Eu sei que a vida tem mais espinho que flores Nossa Senhora das Dores, por favor nos alivia Nossa Senhora das Dores, nossa mãe, nossa guia Nossa Senhora das Dores, abençoe a Romaria Ah, meu padinho, venho de longe Ah, meu padinho, eu tô aqui Venha ao Senhor agradecer Me confessar, rezar, rever Meu querido Cariri Suas lições de amor e de perdão Estão gravadas no coração do Romeiro Por isso, venho todo ano em Romaria Com fé e muita alegria Visitar o Juazeiro Com fé e muita alegria Visitar o Juazeiro Com fé e muita alegria Num caminhão de Romeiro Com fé e muita alegria Em am вм Obrigado.